E aí pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Leo e sejam todos bem-vindos a mais um outro canal. E hoje vou ensinar a vocês a como instalar 90 temas para seu Windows 7, tá? Ou seja, são 90 temas diferentes, cada um personalizado, cada um melhor que o outro, tá? E hoje estarei ensinando a vocês a como instalar ele. Bom, o download não precisa ensinar como fazer o download, já vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? E já vamos direto para a instalação aqui. Bom, quando vocês baixarem ele, ele vai vir em formato de zip ou se não de Winrar. No meu caso aqui é o Winrar, tá? O que vocês vão fazer? Vão vir aqui com o botão direito e extrair aqui. Extraindo aqui, ele irá criar essa pasta aqui, ó. Tá? Vocês abram ela, tem aqui 90 temas para o Windows 7. E aqui nós temos esses quatro coisas aqui. O que vamos fazer primeiro? Ah, vamos... Nesse Universal... Nesse Universal aqui, vocês cliquem e executem como administrador, tá? Aqui, ó. Deseja se instalar o Universal em sua equipe do computador, sei lá. Aí bota sim, tá? Caso apareça esse no seu. Ali, aqui é a única linguagem que merece é inglês, tá? Deixar, botão ok, botão sim aqui. Agora, aqui, olha, como vocês podem ver, olha. Tem três coisas aqui. E tem um que é restore, patch, restore, patch, restore, patch, restore, tá? Por que o meu não tá dando para selecionar patch? Por causa que eu já instalei ele no meu computador, ok? Já instalei ele no meu computador. Mas quando vocês abrirem isso aqui, vai ter... Vai dar para vocês clicar em patch nesses três, ó. O que vocês vão fazer? Vão clicar no patch. Nesse primeiro aqui, clique em patch. Nesse segundo, clique em patch. E nesse terceiro, clique em patch, tá? Por causa que depois aí, depois ele vai dar escrito patch instalado com sucesso, tá? Bom, podemos fechar aqui. E depois disso, ele vai pedir para vocês reiniciarem seu computador. Vocês reiniciem seu computador, ok? Vão reiniciar ele. Depois de reiniciado, vocês vão vir nessa mesma pasta. E vão vir aqui, ó. Windows 7 também. Vamos executar como administrador para não dar erro. E seleciona a sua... Linguagem. E aí que vocês vão aceitando, olha. Tá? Aqui vai ali, ó. Instalar. Eu não vou instalar porque eu já tenho instalado, tá? Depois de instalado... Aqui. Vocês só precisam ir em personalizar aqui. Que aqui já em alterar aparência e sons do computador. Vocês já verão vários temas. Ou seja, 90 temas diferentes. Olhem. Temos aqui alternativo. Temos vários, olha. Aqui, ó. Por exemplo, vou colocar um aqui, olha. Aqui, vamos esperar. Aguarde. Olha. Personalizou totalmente o meu computador. Esperamos um pouquinho. Vai, vai. Ah, e também tem um problema também. Dependendo da sua máquina, ele não... Não irá aceitar alguns. Mas, olhem. Totalmente personalizado, olha. Aqui, olha. Vamos ver lá. As minhas coisas de pasta, tudo, olha. Viram? Aqui, ó. Eu vou colocar mais um aqui pra vocês verem como é que ficou. Que vai ficar. Deixa eu ver outro aqui. Deixa eu ver. Esse aqui. Olha. Só esperar, né? Esperar, aguarde, tá? Que assim que ele irá personalizar direto. Vamos esperar um pouquinho. Carregou. Carregou. Olha. Mais uma personalização. Aqui, como vocês podem ver, olha. Do lado, que ele personaliza também no seu menu iniciar, olha. Você pode entrar no computador também. Aqui que vai personalizar tudo também, olha. Aqui, ó. Ali. O Zincone também. A maioria das coisas será, olha. Tá, pessoal? Bom. Então, era isso que eu queria ensinar pra vocês, pessoal. A como instalar ele. Tá instalado, tá? Vamos dar uma relembrada rápida aqui. Vocês vão baixar ele. Ele vai vir em formato de WinHeroZip. Zinc. Aí, vocês vão extrair. Ele vai abrir. Ele vai criar essa pasta. Vocês abram essa pasta. Abram ela aqui. Executem esse primeiro aqui em administrador, tá? Cliquem em todos os patch. Instalem esse patch. Vai ser fácil, tá? Depois, ele vai pedir pra vocês reiniciarem o seu computador. Reiniciado o seu computador. Vocês vão abrir aqui a pasta de novo. E vão vir aqui. Executar como administrador esse outro aqui. Quando pedir pra instalar, é só instalar. E depois, é só vocês irem em personalizar. Esperar e carregar. Que vai carregar seus 90 temas novos aqui, tá? E se divertir. É divertir por aí, tá? Então, era isso que eu queria ensinar pra vocês, pessoal. Espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, deixe seu like. Favoritem. Comentem. Compartilhe. E caso não seja inscrito no canal, peço a todos também que se inscrevam, tá? Pessoal, porque eu acho que vão estar me ajudando bastante, ok? Então, eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. Beleza? E fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.